Pessoal, hoje é terça-feira. Nós tivemos a sessão ordinária da Assembleia Legislativa, mas não conseguimos hoje aprovar a PEC do Piso Salarial da Educação. Faltou coro, faltou deputado. Aliás, teve deputado trabalhando contra a aprovação no dia de hoje. Ou seja, a nossa pressão foi pequena. Amanhã já está na pauta. O presidente Adal Kleber e eu que fazemos a pauta, como nós nos comprometemos com vocês, colocamos novamente na pauta amanhã. Então tem os vetos e depois a PEC. A presença surda é fundamental. E também a pressão pelo interior do Estado. Vocês têm que mapear todos os deputados da região e solicitar a presença deles. Não há motivo para que eles não compareçam para a votação de algo tão importante. É a vida dos profissionais da educação, dos trabalhadores e trabalhadoras da educação. Se nós conseguimos colocar na Constituição que a jornada é de 24 horas e sobre ela se apaga o Pius, dificilmente algum outro governador retira isso. Então é uma vitória permanente. Pessoal, é hora de mobilizar. Não vamos fraquejar nessa hora, não. Amanhã eu conto com todos vocês e mobilizo-se desde hoje. Grande abraço, sempre na luta. Amém. 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 Amém.